MÁGICA DO PRA ESPECIAL 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 com os povos originários e dos portugueses com os povos originários. E a forma como essas várias populações que existiam, seja no Maranhão ou seja no Brasil inteiro, elas tinham conflitos entre si. Aldeias que têm conflitos e que vêm nesse terceiro, nessa pessoa, nesses soldados com chapéus de ferro e com paus que soltam fogo, na possibilidade de encontrar uma paz que seja de interesse delas. Então existe uma certa briga de interesses entre essas várias populações, sejam as populações europeias, sejam as populações originárias, que o Iramir tenta, pelo menos, dar algumas pinceladas. E é através dessas alianças que muito da guerra e da expulsão dos franceses acaba acontecendo. A última página da revista, isso não é nenhum spoiler, está na história há pelo menos 400 anos, vai mostrar um pouco do Daniel Dallatucho, que ele foi preso na Torre de Belém durante três anos. Durante esse tempo houve mais alguns conchavos políticos, mais alguns problemas políticos, alguns rumores sobre relações com os holandeses. E aí a gente vai avançando até a efetiva tomada de São Luís pelos portugueses, depois vai ter uma ocupação holandesa, mas isso fica para outra revista, para outra história. É muito interessante ver um pouco desse desenvolvimento histórico da cidade de São Luís, uma cidade, um local de tantos conflitos, da convergência de tantas populações, de tantos povos, e que, bem, até que na história, na escola, quando eu estava na escola, e provavelmente isso deve ter continuado, essa história sobre a França equinoccial, a França antártica, ela é desenvolvida, ela pelo menos é mencionada mais do que muitas batalhas, muitos acontecimentos no resto do Brasil durante esses últimos 500 e poucos anos. Porém, ter uma revista em quadrinhos sobre esse período, sobre esse momento, com esse recorte, ela é capaz de transformar e de levar um leitor, mas de uma forma menos didática e mais imersiva para esse tempo. Eu acho que a gente tem, e eu venho falando isso já há bastante tempo, a gente tem uma cultura bastante rica, culturas, formas de desenvolvimento, a história que veio se desenvolvendo, que a gente sempre tem que questionar, como que isso aconteceu, por que que aconteceu, quem são as pessoas que escreveram e quem são as pessoas que foram apagadas por elas não terem deixado o registro escrito e coisas nesse sentido. Porém, existe uma cultura bem grande que deve ser sempre revisitada, seja nos quadrinhos, seja pelo cinema, a gente precisa conhecer cada vez mais a nossa própria história, o nosso povo, a nossa população, as nossas religiões, as nossas culturas que estão espalhadas. O Brasil é enorme e cada cantinho do nosso país existe uma cultura diferente que é preciso ser redescoberta, que é preciso jogar a luz para que a existência dela seja disseminada para o Brasil inteiro. A gente conhece bastante, como eu venho dizendo, dos Estados Unidos, da Europa, que sim, são culturas muito ricas, muita história aconteceu, muita história acontece por todo o mundo, mas é interessante que a gente conheça um pouco dessa coisa mais local, desses acontecimentos que são tão importantes para tentar explicar onde a gente está e os caminhos que a gente pode apontar para o futuro. Bem, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo, curtam o vídeo, assine o canal, se não se chama do Presto Facebook, me sigam no Instagram, no RoboPrestoGaudio, onde eu falo sobre filmes e séries todos os dias com resenhas novas. Tem também o Fortaleza Quântica, que é um podcast onde eu, amigos meus, principalmente o Rafael do Multiverso 38, a gente conversa sobre filmes, séries, quadrinhos, faz entrevistas, tem vários outros tipos de programa que são, de certa forma, temporais, sempre tem recomendações. Então, entrem em Spotify, no Corrade ou qualquer outro agregador de áudio, vocês vão encontrar. O link da Amazon, ele me ajuda bastante, qualquer compra pelo link da Amazon ajuda muito o canal, mas nesse programa em específico, a gente tem tanto o contato do Iramir, é legal entrar em contato com ele para ver as outras obras, inclusive outras que eu já comentei aqui em vídeo, mas também, atualmente, tem o Catars da Jurujuba. Então, entra no link do Catars, que eu vou deixar aqui embaixo, conheçam um pouco mais sobre essa obra, os textos lá que estão no Catars vão explicar um pouco melhor. Tem, inclusive, um vídeo, que é uma animação que foi feita com o roteiro do Iramir, que é bastante interessante, vai contar algumas passagens desse início, não do Jurujuba, mas desse início de colonização, que é bem legal. É um vídeo de 11, 14 minutos. Ele é bem pequeno, mas é bem legal. Eu gostei bastante. E tem, é uma animação simples, mas é uma animação bem legal. E esquecendo de falar da arte, mas a arte do Runilson Freires, ela é tão bonita, ela é tão interessante, ela tem, e não só pela imagem estática, pela ilustração, que é bastante detalhada, mas ela tem uma cadência, um ritmo narrativo bom. Eu acho que o texto poderia ser mais enxuto, ter menos texto e mais imagens, talvez, aumentar o tamanho da revista, mais 20 páginas, para ter menos descrição. Descrição, não existe descrição de caixas de texto, daquelas Chris Clermont da vida. Não, mas existe muito diálogo. Talvez esses diálogos poderiam ser mais diluídos, em mais páginas, só para a gente aproveitar um pouco mais também da arte do Runilson, que ela é bastante bonita. E o Runilson já tem, ele trabalha para o mercado externo, para fora do Brasil, ele está na revista do Sauei, então, bem, vocês devem conhecer ele de vários outros locais. É isso, vou ficando para aqui, link do Catarse, entrem lá, descubram um pouco mais sobre a Jurujuba, descubram um pouco mais sobre o Iramir, a gente se vê no próximo episódio, até mais, e bons quadrinhos.